Bom dia! Meu Deus, gente, eu tava tão cansado, ó, tão cansado que fui dar uma vortinha, eu voltei cedo, não aguentei. Vim deitar aqui. Nossa, dormi a treina inteirinha. Almocei, falei assim, eu vou dar uma vortinha, alguma coisa, não aguentei. Tô cansado, gente do céu. Agora, acho que já tô descansado, né? Mas tem que descansar, porque senão começa amanhã, segunda-feira, a gente vai cambeteando com canseira, cambeteando. E na hora que vem tá na quinta-feira moído. Eu fiz isso semana passada. Tô até rouco de tanto que eu trabalhei ontem. Pra isso que foi feito domingo, não foi? O sétimo dia não foi feito pra descansar? Eu não tô dormindo até. Aí tô lendo os comentários aqui. O povo tá achando que eu tô aqui cozido, porque eu saí cachaça-sear ontem. Gente, não tem nada a ver. É porque ontem eu acordei muito cedo pra gravar vídeo. A gente começou sete horas da manhã e foi até a tarde. Eu fiz alguns históricos pra vocês, né? Pra vocês saberem que eu tava gravando. Mas tirava roupa, colocava roupa, tirava maquiagem, colocava maquiagem. Tirava salto, colocava salto. E fora mais coisa, né? Da gravação que eu não posso contar pra vocês ainda. Mas, meu Deus do céu. Ontem eu cansei. Fiquei descadeirado. Não sei nem por que que eu tô rouco. Mas tô rouco pro meio. Tá tudo o pacote incluído. Pô, vocês acreditam que a mulher que falou... Que falou os negócios pra mim ontem lá... Que eu postei pra vocês, né? Do print que eu postei pra vocês. Que ela falou que... Que o filho dela viu. Esse negócio, sabe? Vem escrever mais barbaridade pra mim. Ficou louca comigo. Deu que ter postado os prints pra vocês. Mas eu bloqueei. Bloqueei ela, gente. Tô contando pra vocês. Não é pra se fazer de coitada aqui. Tô contando porque eu sei que vocês gostam de uma fofoca. Tô aqui comendo um doce, deitado na coberta. E é que a janela semi-aberta aqui, ó. Pra tá cuidando da rua também. Então, como eu sei que vocês gostam de uma fofoca, eu vim contar pra vocês que eu bloqueei a mulher. Ela veio escrever assim pra mim... É o que que ela escreveu mesmo? Falou que eu sou um lixo de mulher. Que eu fico falando que eu tô com o bico do peito inflamado. Que, gente... Ué, inflamar a parte do corpo não é besteira, né? Que ela falou assim que eu se faço, que eu falo errado. Pra poder a turma ficar com dó de mim e me seguir. Mas, na verdade, eu sou inteligente. Eu não sou burro. Gente, a maneira da gente falar não tem nada a ver com ser inteligente ou ser burro, né? Eu falo do jeito que eu falo. Porque é assim que eu falo aqui. A mãe também fala desse jeito. E é o jeito que eu aprendo a falar, né? É questão de sotaque. Eu acho que a gente, de repente, não saber conjugar um verbo. Não é o que não sabe. A gente sabe, né? E se não souber, também não tem nada a ver. A gente não falar uma palavra da maneira que... Igual do português correto. É a maneira da gente falar. Não tem nada a ver com ser inteligente. É o burro, né? Enfim. E aí vem falar umas barbaridades. Eu bloqueio. Ah! Se pôr outra pessoa aqui que é a casa da mãe Joana. Essas pessoas que ficam falando besteira na internet. Ofendendo youtuber, ofendendo Instagram. Eles têm que dar graças a Deus que ainda não virou moda. Os produtores de conteúdo processar as pessoas. Porque quando a gente faz o nosso perfil aqui. Tem o nosso cadastro do nosso e-mail, né? Tem telefone. Tem todas essas coisas. Nosso cadastro nós faz. Então, pra gente ser processado. É fácil ainda a justiça achar, né? Então, lógico. Dá muito trabalho ficar processando os outros, né? Tô indo dormir agora. Mas achei. Lá dentro do guarda-roupa. Vou até mostrar pra vocês. Lá no fundo. Tem esse branquinho aqui. O meu coçador de costas. Mas passei a tarde inteirinha, gente do céu, procurando. Que eu não sei os seis. Mas eu tenho uma coceira nas costas. Que eu não sei descrever o que que significa. Principalmente na hora que eu tô dormindo. No dia a dia azei só. Mas daí ontem eu cacei, cacei. Não achava. Meu Deus, eu não posso dormir sem o coçador nas costas. Ah! Catei um garfo. Coloquei ali, ó. Na beira da cama aqui, ó. Junto com o meu livro, com a minha água. E com a minha... No destrancador de nariz. Coloquei aqui o garfo. Falei assim. Se eu precisar de noite. Vai ser com o garfo que eu vou me coçar. Sorte que eu achei. Vocês também são assim? Que vocês perdem as coisas? Vocês não imaginam onde tá? E quando você acha um lugar que você nunca esperou na vida? Eu já cheguei a perder as coisas e achar dentro da geladeira. Pra vocês terem uma ideia. Mas graças a Deus eu achei meu coçador de costas. Porque não dá pra dormir sem, gente. Tem dia que dá aquelas coceiras. Pior que coça bem no lugar que a gente não consegue coçar, né? A gente vai virando assim, ó. Tem hora que a pessoa que vê eu me coçando de noite. Se ela bater os olhos, ela pensa que eu tô com exorcismo no corpo. Que eu dou aquelas reviradas assim, ó. Pra tentar se coçar. A pessoa pega o... Não dá pra mostrar pra vocês. Eu fico numa posição assim que parece que eu tô sendo possuído. Pra tentar coçar minhas costas. Ai, crente dos pais. Bom dia. Nossa, eu dormi, dormi, dormi. E tô com soda ainda. Se eu deitar, eu durmo mais um pouco. Eu já tô desconfiando se isso é canseiro. É verme. Ei, meu Deus do céu. Esqueço de fazer uma história pra vocês aqui. Mas é porque eu tô trabalhando demais também, gente do céu. Eu tô gravando bastante coisa. Tô até roco do tanto que eu tô gravando. Mas eu tô gravando. Bom dia. Acordei agora aqui, gente do céu. Acordei agora? Não, já tomei café. A mãe deu umas bananas pra mim. Fiquei feliz, mas... Preteou tudo no outro dia. Olha que situação. Tem que dar pro passarinho. Ó, coloquei aqui, ó. Daqui a pouco vem a passarinhada e come. Acabou de amanhecer. Ó que bonito que tá. Pois eu falei pra vocês que eu tinha bloqueado a mulher que falou lá, né? Que escreveu a coisarada lá que eu não gostei. E daí a mulher fez outro Instagram e tava lá um texto enorme pedindo desculpa pra mim. Diz que não foi ela, foi o irmão dela, que ela não tinha visto o irmão dela escrever essas coisas, né? Que ela não tinha... Que ela jamais faria. Que ela é uma pessoa de Deus, que não sei o quê. Enfim. Daí, eu não tinha visto isso ainda, né? Agora, hoje eu postei pra vocês aquela mensagem lá, falando que a pessoa usa a palavra pra julgar, mas na palavra tá falando que não pode julgar. E coloquei lá o texto do Mateus, né? Mateus, versículo tal, capítulo tal, essas coisas. Daí, a hora que a mulher viu essa postagem, ela escreveu lá pra mim, mas um monte xingando eu. Ela falou assim, xingando brava, meu fubá do céu. Você quer perdoar, você não perdoa. Você quer saber? Vai você, vai os inscritos, vai os seguidores, vai até Mateus, tudo tomar naquele lugar. Ela falou desse jeito, gente do céu. Uma pessoa que se diz temente à Bíblia, coloca até o Mateus. Mateus não é discípulo? Não sei. Mandou até o Mateus tomar naquele lugar. Posso com o negócio de gente? Ai, por isso que eu falo. Ai, nem vou falar, porque às vezes acaba ofendendo outras pessoas. Mas não tá certo isso, não. Enfim, bloqueei ela de novo, né? Se ela demorou 10 minutos pra fazer outro Instagram, em 10 segundos eu já bloqueei. Beijo, beijo. E vou bloquear aqui na Casa da Mãe Joana. Lembrando que quando eu conto essas coisas pra vocês, não é pra vir reclamar da vida aqui não, viu? É que eu sei que vocês gostam de fofoca e é gostoso de contar as coisas pros amigos, né? Igual, acontece alguma coisa, eu ligo pro Carlos, já conto pra ele. Às vezes eu ligo pro Igor, conto pra ele. E às vezes eu gosto de contar pra vocês também. Não é nem pra reclamar da vida. É assim, pra passar a notícia, né? Eu sei que vocês gostam da notícia também. Agora eu vou lá na farmácia pegar um esguichinho pra passar na garganta, sabe? Aqueles de própolis, essas coisas. Que como eu tô fazendo bastante vídeo, né? Eu falei pra vocês que eu tô trabalhando o dobro, né? A garganta também pegando de tanto fazer vídeo. Eu tô me raspando. E logo, logo eu conto pra vocês por que eu tô gravando bastante. Todo dia, eu tô trabalhando o dobro do que eu já trabalhava. Se eu já passava por, agora eu tô pelegrinando. Vai valer a pena. Olha que delícia minha janta de hoje, ó. Cuscuz com queijo e sardinha. Fazer pular pra cima. Bom dia. Gente, olha essa caixa de remédio aqui. Ontem eu comi alguma coisa que deve ter dado alergia em mim. Não fez muito bem, não. Nossa, coçou o corpo inteirinho. Começou a coçar só que eu tenho remédio pra alergia aqui em casa. O problema que é remédio pra alergia? Dá sono, né? Problema assim, em parte. Porque eu dormi, que foi uma maravilha, querida. Eu deitei e pacotei. Só que eu acordei e parece que eu tô meio beldo agora. É o fim da picada, é isso, né? Pobre com alergia de comida. Não existe isso, gente do céu. Ai, eu não tenho certeza ainda. Eu vou ter que tentar comer de novo o que eu comi pra ver se... E se empipocar é porque é alergia mesmo. Ai, daí eu tô perdido. Pior que é uma coisa que eu gosto. Ai, meu Deus. Vocês estão falando pra mim que o que deu coceira de mim foi o... Macarrão com fofura. Ai, que pecado. Só a fofura pega vocês falando isso. Processa tudo nós. Imagina. Passa um caminhão, aqueles caminhões de galinha pegando nós. Pega eu, pega vocês. Pega tudo quanto é a cidade. Coloca tudo dentro do chilindró. Mas a gente dói tudo enfiado na cadeia porque não tem dinheiro pra pagar processo. Mas pode ser, ué. Usa a lua aqui perto de casa. Que bonito, gente. Deixa eu conseguir ver se eu consigo chegar perto desse. Olha que bonito esse. Eles são meio manso, mas às vezes eles voam. Ó, voou. Ó, estão tudo brincando aqui, ó. Parece corvo. E tem os passarinhos amarelinhos também, ó. Ó, que belezinha. Tô tudo brincando aqui. Ai, meu cabelo tá parecendo lá da Mônica, da turma da Mônica, não tá? Repartindo bem, peraí, né? Olha lá, puro cabelo da turma da Mônica lá. Pegar uma manga lá pra comer. Manga não. Uma maçã pra comer. Tô sonhando com manga. Porque senão vira uma começão de doce aqui em casa, gente do céu. Não vence. Tudo a hora que eu beliscar um doce, por exemplo, pegar um pouco de fruta. Porque senão, daqui a pouco, eu não tô passando na porta mais. Mas é bom comer fruta de vez em quando também, né? Tô pronto pra dormir aqui já. Daí vem uma ligação de São Paulo no meu telefone. Eu não costumo nem atender. Mas daí atendi pra ver quem era. Era a moça da Tim. Daí a moça da Tim falou assim... Eu tô vendo aqui o seu histórico de recarga. E tá mostrando que o senhor recarrega geralmente de sete a dez reais. E de vez em quando... Qual é o plano que o senhor gostaria de usar, que a gente tem uma promoção pra você? Eu falei, moça, eu só carrego de sete a dez reais. Quando vocês ligam pra mim, mandam mensagem me ameaçando cortar minha linha. Porque senão nem colocava também. Eu falei pra ela, eu tenho wi-fi na minha casa. Não tem problema. Ela falou, então você não tem interesse. Falei, moça, nenhum. Por mim os telefones, nenhum precisava ameaçar. Se você não ameaçasse, eu não colocava crédito. Ela começou a dar risada. Ela falou assim, boa noite, moça. Então ela nem ofereceu mais pra mim. Ela desistiu de mim antes de contar com o aeroplano. Essa semana eu não li o livro. E eu ia ler agora pra contar pra vocês. Mas eu troquei a lâmpada do quarto. E essa lâmpada aqui é muito fraca. Né? E... Não dá pra ler com essa lâmpada. Eu tenho que colocar outra lâmpada. Eu vou colocar uma aqui em cima. Daquelas de grudar na parede. Daí eu consigo ler. Então hoje não vai ter como ler livro. E eu não vou levantar agora pra ficar trocando lâmpada, né? Bom dia! Ai, ontem eu dormi. Fiquei com preguiça de lavar a louça pra dormir. Acordei com arrependimento hoje. Saber que eu vou ter que lavar agora. Se a gente não lavar, perguntei pra chegar a visita na casa da gente, hein? Ai, que maravilha. Tava sentado aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Deu uma mexida em umas caixas. Achei uma meia que faz 15 dias que sumiu. Nossa, será que limpa o lugar? Gente, eu preciso arrumar aquele cenário lá. Porque tá demais. Ai, tô perdendo até meia aqui. Mas o importante é o que eu achei. Não importa o que perdeu. O importante é o que eu achei. Fazendo o cuscuz aqui pra mim antes de tomar banho. Tô com fome, gente do céu. Hoje eu tô fazendo com ervas finas. Aquelas ervinhas que vêm do mercado. E alho. E depois eu vou colocar um pouquinho de manteiga também. E fazer um pouquinho de café pra beber junto. Olha que belezinha que ficou. Deve estar uma delícia. Com golinho de café, ó. Vai que vai. Preciso contar um negócio triste pra vocês. Cadê? Ai, não acredito. Cês acreditam que esse negócio aqui parou de funcionar? De colocar na papada? Assim, ó. Não sei o que aconteceu. Ele até acende a luz. Só que não funciona mais. Parou. Sabe o que que é pior? Eu achei que tava funcionando. Eu acho que tava começando a funcionar. Eu ia esperar uns três meses pra contar pra vocês pra ter certeza. Tô louco de triste. Porque eu tava começando a ver resultado. Tava começando a aparecer alguma coisinha aqui de mim. Assim, sabe? Um risco. Que tava tudo... Como fala? Tudo uma coisa só. Não sei o que que eu faço, gente do céu. Parou de funcionar. E como é coisa da China, como que faz, né? Ai, tô triste agora. Eu não sei se eu peço uso pra wish. Então, daí cês tão falando da bateria. Que se carrega a bateria. Eu carreguei, gente. A gente carrega ele na bateria. E carrega o controle dele também. Daí, a hora que a gente liga, ele começa a funcionar. E agora ele não tá funcionando mais. Ele só liga a luz. Mas não faz mais nada. A gente põe no rosto, não acontece mais nada. Ele só liga a luz e parou. Não sei o que aconteceu. Não sei se eu tento abrir ele pra dar uma olhada. Como se entendesse, né? Mas, ai, fiquei triste. Eu queria testar pelo menos uns três meses. Agora eu não sei se eu peço outro pra wish. Porque custa caro esse negócio. Sai só pra tomar um sorvetinho aqui na praça. Como que não quer nada. Um sorvete, um lanche, um espetinho. Tô até barrigu tanto que eu comi hoje. Bom dia. Nossa, comi aquele lanche ontem. Mas eu fiquei a noite inteira pensando no lanche. Eu sabe, meio que sentindo o lanche. Como que eu vou tomar café agora cedo? Porque eu tô com a barriga cheia ainda. Mas o lanche tava maravilhoso. Valeu cada minuto dessa noite que eu fiquei sentindo esse lanche na barriga. Que delícia, gente. Era um lanche... Nem sei o que que tinha pro meio. Eu não sei. É uma carne desfiada, só que tinha abacaxi pro meio. Não sei. Mas tava uma maravilha. Só falta fazer digestão. Mas vocês acreditam que além do lanche... Eu sonhei com cobra essa noite. Sonhei que entrei num hotel. Na entrada do hotel. Não sei como que chama a entrada do hotel. A entrada, sabe aquela sala. Entra no hotel, tem uma sala. Tava lotado de cobra. Umas cobra gorda. Umas cobra branca. Umas cobra preta. Eu sei que eu relei na parede. Relei até numa cobra, crente deus pai. As cobra grossa. Andando pro chão. Trepando pelas paredes. Ai! Meu Deus, odeio sonhar com cobra. Hoje é dia de gravação aqui em casa. Daqui a pouco os meninos tão aí pra me ajudar. Vai começar tudo de novo. Um monte de personagens. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns personagens. Ai, gente. Meio data baita. Tem que começar cedo. Vai até o final da tarde. Mas vale a pena no final. Vocês vão gostar. Gente, vocês tão falando que sonhar com cobra é traição. Traição de amigo. Eu tô numa situação que se mais um amigo me trair... Se eu ficar mais sem um amigo... No final do ano vai ser só eu e uma garrafa de champanhe sozinha aqui, querido. Eu vou gritar pro tempo. Falar... Feliz ano novo pra mim mesmo. Vou ter que ficar eu e o espelho aqui. Deus o livre. Tá bom já, né? Ó, já coloquei a laranja pros passarinhos aqui. Daí tem uma abeia grudada aqui no orvalho. Já salvei ela. Ela já tá ali, ó. Comendo a laranja. Coitadinho. Ó, o dia tá amanhecendo agora, ó. A Maria Louca vindo ajudar eu. Não dá nem pra ver. Na escuridéu. Ai, eu tô fazendo louco mesmo com essas varetinhas. Olha que dia bonito, gente. Comecemos aqui, ó. Comecei a primeira aqui. Tá bom, gente? Eu dei até uma pintadinha na barba aqui. Porque a minha barba é uma mudinha aqui, uma mudinha aqui. Eu dei uma pintadinha pra não dizer que, né... Que não tem alguma coisa. Já tamo aqui na próxima personagem. Pera aí que tá... Minha raiz tá gritando. Não fui no salão essa semana. Tá difícil. Olha, gente, meu modelo. Não, não ligue pra unha do pé. Ai, que chique. Finíssima. Olha só, gente. Digno de Paris. Parecida do norte, né? Mas a Toi tá aqui atrás, querida. Pessoas invejosas vão falar que eu não tô em Paris. Tô agora aqui de Janete, querida. Pra gravar mais coisa. É uma personagem atrás da outra. Só faltou passar um reparador de ponta aqui no meu cabelo. Olha que situação. Tô indo almoçar desse jeito. Tô com a coceira no pé, gente do céu. Tem que ir lá no posto de saúde e ver o que tá acontecendo. Mostrar meu pé pra vocês, hein? Olha a situação que tá... Tuxa de bolinha, tá coçando. Daí eu tomei remédio pra alergia. Só que o remédio pra alergia dá sono, né? Então eu tenho que gravar antes que dê sono. Já tô com os olhos vermelhos, parece? Nossa, já tô com os olhos vermelhos. Senão perigoso sofrer um desmaio no meio das coisas. Olha as coisas arrumadas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá tudo desse jeito aqui, olha. Pra gente poder gravar. Então daqui a pouco eu vou almoçar com maquiagem mesmo. Porque senão tem que tirar e pôr de novo. E vai dar certo. Qualquer coisa eu bebo um golo de café bem forte, querido. Me dá uma ribada que eu não sei nem o que tá acontecendo. Olha agora. Tô a cara da perpétua quando sortava o cabelo pra dormir. Gente do céu. E agora? Não tô a cara da Paula Fernandes? Olha a raiz, gente. Não tem nada aqui. Cabelo brotado da minha testa mesmo. Gente, eu vou cantar aquela música. Vai se integrar pra mim. Se entregar. Já acabei com a Paula Fernandes, né? É a música do passarinho que bebeu pinga, né? Sou um pássaro de fogo. Graças a Deus. Acabou a gravação de hoje. Gente, eu tô com o cabelo igual do Ronaldo Esper. Não tô? Tá igualzinho agora que eu vim aqui. Ó, terminando. Tá uma bagunça minha casa. O sofá vem pra cá. As maquiagens tá aqui. Aqui nós estamos tudo com os apetreços. O Igor veio me ajudar aqui. O Carlos tá trabalhando no pão de vinho hoje. Mas, ai, se não fosse o Igor, não tinha saído. Vocês ainda vão ver o que nós dizemos. Tô só a capa do Batman, mas... Tem que dar uma vortinha na rua também, né, gente? Passei uma carne de porco aqui na boca. Não consegui tirar tudo preto dos olhos da maquiagem. Mas vai assim mesmo. Falo que é estilo, né? E vamos que vamos lá. Só dar uma vortinha na rua, porque não quer nada, gente. Todo mundo merece. Deixa eu ver se eu não tô com uma olheira. Nossa, eu tô com uma olheira preta que só Deus pra ter piedade, ó. Mas desse jeito mesmo. A gente não vai pensar mesmo que eu comi carne de porco, gente do céu. Bom dia. Ai, que canseiro que eu tava. Sorte que eu dormi. Mas eu pensei que eu acordei tarde, mano. Acordei cedo. Vou acreditar que eu acabei de fazer agora. Acabei de fazer meu cafezinho aqui, né? Daí eu fui beber, tava um pouquinho amargo. Falei, vou colocar um pouco de açúcar. Peguei o coelhinho de açúcar, coloquei, mexi bem. A hora que eu fui ver, gente do céu, eu tinha colocado sal. Sal! Ai, não acredito. Vou ter que fazer outro café. Deixa eu ver. Crendo aos pais. Ai! Olha a camisa que eu achei aqui na loja, gente. Vocês gostaram? Deixa eu dar uma moçada na barriga primeiro. Dá empinada na bunda pra não dizer, né? Gostaram dessa roupa aqui?